E aí, meu pouco! Estamos em Cabaceiras, na Paraíba, onde foram feitas as filmagens do filme Vato da Compadecida. Aleluia! Eu vou mostrar para vocês alguns trechos memoráveis, mais importantes do nosso filme, o filme que a gente ama tanto, beleza? Fiquem até o final do vídeo e no finalzinho vai ter a surpresa da placa. Vocês vão ver onde que eu vou abrir a placa, beleza? Vem comigo! Galera, esse trecho aqui, essa rua, aquela parte onde Chico e João Guilho está com a plaquinha. Não percam a história de um vivente que é Deus e homem ao mesmo tempo. Essa parte aqui, ó. Caramba, que emoção, Deus! Massa demais! Aqui, galera, olha que maravilha! Aqui é a casa do padeiro da esposa, esse aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito na esquina vieram a padaria. Olha só que massa, bicho! Aquela cena lá, memorável, todos lembram a parte lá do padeiro esculachando a mulher dela. A gente, no filme, era uma porta e uma janelinha, porque eles modificaram aí. Mas olha que massa! Galera, aqui é onde era o bar de Vincentão. Naquela hora lá que João Guilho aparece e Vincentão vai dar a conspira aqui. Esse aqui, ó. Olha que interessante! Galera, esse aqui foi um paredão que o cangaceiro tá ali, foi e matou os personagens do filme, quase tudinho. Aqui, ó! Galera, olha só que massa! Essa ladeirinha aqui, aquela cena do corteiro, que é uma Um beijo lá que o Padre vai levando a cachorra que morreu e vai fazendo aquela reza de latim. Essa parte aqui. Galera, vejam isso. Consegui com exclusividade o croquis das cenas. Essa aqui é original, gente. Só vai estar aqui no memorial mês que vem. Consegui com exclusividade. Essa aqui é aquela cena inicial. O Chico e o João Grilho diz, cadê? Caçou alguma coisa? Aí ele diz, quase. Tá aí um bicho bom esse quase. A gente quase pega, quase morre de fome. Bem massa. Todas as ilustrações e os dizeres. E agora, tcharam, a famosa igreja do filme, papai. Olha só. Cara, que emoção, velho. Olha isso aqui, mano. Não só vi como senti. Olha só, cara. Emocionado. Olha só, cara. Então galera, chegou o grande momento, aqui ó, cenário perfeito para eu abrir, claro, a plaquinha, que não é minha, é uma plaquinha nossa, é uma conquista da gente. Então, manda a plaquinha aí, Paim. Olha só que maravilha! Vamos abrir junto? Vamos embora! E agora? Tchan, 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 tchan! Olha, cara! Que massa! Vamos ver, vamos ver junto aqui, que eu não sei como é não. Tem um paninho, olha! Olha, tem uma cartinha aqui. Parabéns por atingir o marco do número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional. Esse prêmio foi inspecionado e embalado com todo o cuidado por Rick. Que massa, cara! Olha, tem mais um papelzinho aqui, ó. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver. Uma cartinha, ó. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Claro, com certeza eu lembro! Do centésimo e do milésimo inscrito? Provavelmente sim. E pode ter certeza que vai ser lembrado o nosso número 100 mil! Ai, plaquinha de 100 mil, papai! Vou mostrar para vocês agora. Cheguei depois e eu apanho. Olha! Olha só que belezura, papai! Vou ver o nome, se está correto. Ei, bem direitinho, dublimitando. Gente, não sei se vai dar para vocês verem aí. Qualquer coisa eu dou um zoomzinho. Aí, ó. Ui, 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 ui! Olha o nome, olha o nome! Está certinho? Conferem! Show! Olha só que maravilha, galera! Vamos tirar aqui. Tem um plástico, né? Tem todo um cuidado. Ai, meu Deus! Que emoção, que emoção, que emoção! Vamos tirar do plástico. Olha! Ui, vai ou não vai? Vai ou não vai? Ui! Olha só que... Caramba! Que linda, que linda, que linda, que linda! Gente, eu não imaginava essa cena em estar abrindo uma placa de 100 mil inscritos. É uma coisa que, caramba, eu não sei nem explicar a emoção que é. E ainda mais num cenário como esse. Foi o cenário perfeito que eu consegui para a gente estar fazendo essa abertura de placa, né? Esse unboxing da placa de 100 mil inscritos. Então, eu tenho muito a agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, claro. A Ele toda honra, toda glória. Ao meu Senhor Jesus, aquele que eu sigo, aquele que eu tenho como o Senhor da minha vida. Agradecer também, claro, a minha esposa que está ali atrás da câmera. Sem ela, com certeza, isso aqui não estaria acontecendo. Ela é meu vale-scesse, é meu tudo. Está sempre comigo, em todos os momentos. Tem minha mãe, metade das minhas presepadas. Você não conhece minha mãe, tudo vem dela. Minhas presepadas, tudo dela. Agradeço demais a ela. Mãe, te amo. Minhas irmãs também, que eu amo demais. Meu filho, vem cá, pai. Vem dar o cheiro em papai. Ele está ali doidinho. Papai, vamos abrir essa placa. Te amo, meu filhão. Você faz parte também do canal, com certeza. Agradeço demais. Meus sogros que estão ali. Se eu não falar neles, minha amiga, aí ele arranca meu fígado. Meus sogros que estão ali. Agradeço demais a vocês. Meus cunhados, meus sobrinhos, meus primos, primos, meus tios. Todo mundo que me apoia, pessoal. Desde o início, desde o primeiro inscrito que me apoia. Então, agradeço demais a todos vocês. Agradeço ao pessoal que eu conheci na internet. O grupo dos imitadores. O pessoal sempre me deu apoio, me deu força. Muitos que eu conheci. Eu não vou dizer o nome, porque eu vou com certeza esquecer de alguém. Então, essa galera, tudo que eu conheço. Que fez parte também de todo esse meu trajeto, desde 2017 até agora. Agradeço demais a vocês. Agradeço também quem fez isso acontecer também. Talita, Sergiano, da pousada Matuto Sonhador. Agradeço demais. Acolheram a gente muito bem. Perfeitamente bem. Com alegria, com simpatia. Agradeço demais a vocês que fizeram parte disso também. Fez isso acontecer. Agradeço a Mércia também. Diretor aqui da parte cultural de Cabaceiras. Agradeço a parte de turismo, cultural turismo de Cabaceiras. Agradeço demais a você. Sem você também isso aqui. Com certeza você fez parte disso aqui. Fez parte de tudo isso aqui. E com certeza fez isso também acontecer. Agradeço demais também ao pessoal do filme. Gente, o início de tudo começou com postagens, repostagens dos próprios atores do filme. Matheus Nastegalli, Celto Mello, Virginia Cavendish, Aramis Trindade. Quem mais? Para não esquecer também, Denise Fraga. Denise Fraga, muitos do filme deram esse apoio. Então, caramba, só tenho a agradecer a todos vocês. Vou aproximar mais um pouquinho aqui para vocês verem mais de perto. Então, gente, é nesse cenário perfeito que eu faço esse agradecimento a todos vocês. É um sonho realizado. É uma conquista não só minha, é uma conquista nossa. Beleza, galera? Valeu, continue acompanhando o canal. E vamos rumo a um milhão. Cachorra é bife, passada da manteiga e fome pra João Grilo. Tchau.